Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mulher e agora eu estou recebendo ela, Joselino, cerimonialista, apresentadora, para falar a novidade para a gente. Checklist agora estreia na grade de programação do canal 4. Joselino, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui e agora de vez para ficar na nossa casa. Que prazer te receber. Pra ficar, o prazer é meu estar de novo aqui, te rever, poder participar do seu programa de novo, porque eu sempre acompanho de casa quando eu posso. Que delícia. E é uma honra estar nessa casa, estou abençoada, né, Lala? Que delícia, Joselino. E vamos falar um pouquinho do checklist, o que o pessoal vai poder acompanhar aí no programa. Joselino, conta pra gente. O checklist, ele é um programa no formato diferenciado, sempre trazendo dicas, fazendo, a gente mostra um pouquinho de casamentos, 15 anos, corporativos, mas de uma forma diferente, mostrando a história das pessoas, dos casais e agora essa, entrando 2019 com o pé mega direito, né? Delícia. Então, a gente está trazendo quadros novos, com pessoas muito especiais, que eu tenho certeza, eu não vou dar spoiler hoje não, tá? Tá tudo pra amanhã. Ah, o público do mulher quer saber, a gente tá ansioso. A gente tá trazendo quadros diferenciados, quadros que a gente já tinha ali em pauta, pensado, mas que tava guardadinho na gaveta, então a gente tirou. E tá vindo com muita novidade, com muitas dicas, um programa realmente repleto de dicas, de coisas boas. Eu acho que eu mesmo vou adorar assistir, eu espero que as pessoas gostem. E o legal é isso mesmo, né, Josi? Porque além de trazer as opções pra festa, os melhores fornecedores, você conta realmente a história, a história daquele casal, a história por trás daquela festa. E acho que isso que faz toda a diferença, né? Faz a festa ficar ainda mais gostosa, mais emocionante. Festa a gente pode fazer todo dia, né? Mas comemorar o amor, a união de um casal, o 15 anos de uma menina, onde ela tá, aquela fase que ela tá deixando de ser uma menina e se tornando uma mulher, é o único. É o único corporativo, onde premiações acontecem. A gente tem um que a gente vai passar por esses dias, fiquem ligadinhos. Foi muito emocionante pra mim, eu trabalhei como cerimonialista e pude fazer a cobertura também, que foi da Newhouse, que é uma empresa, assim, espetacular. Teve premiações, teve muito choro, foi um evento abençoado realmente. E nós vamos mostrar um pouquinho também no checklist. E, Josi, toda a sua experiência, né? Como cerimonialista, você traz pro programa. Então, acho que fica muito mais fácil, né, pessoal que tá fazendo a festa e quem também tá acompanhando de casa. Sim, a gente tem toda uma preocupação. Eu, como cerimonialista, nós temos toda essa preocupação de realmente trazer pra apresentar ao público profissionais sérios do mercado, profissionais que realmente a pessoa vai estar assistindo e vale a pena estar indo atrás, fazer o orçamento pra cotação da sua festa. São gente boa que eu coloco a mãozinha ali no fogo por eles. Eu sei disso, viu? Eu sei, porque toda vez que eu preciso de indicação de um profissional, quando o assunto é festa, eu procuro a Josi. Josi, quem você me indica? A Josi indicou, tá tudo certo. E que nem eu tava falando agora há pouco pra ela, gente, ela tava quase esquecendo. Quem me trouxe pra esse universo da TV foi a dona Laís. Olha, eu fico emocionada, viu? Eu fico emocionada. Porque aí eu lembrei, a gente tinha o quadro, o SOS Noivas, que a gente dava dicas no programa. Por isso que é um prazer te receber, um prazer tão grande te receber de volta. Eu tava falando pro Wagner, eu falei, gente, como que é as coisas? Quando você me ligou, eu desliguei com você, eu liguei pro meu marido. Eu falei, Wagner, você aqui me ligou? Aquela moça bonita lá da TV. Ele, ah, brincadeira. Brincadeira, eu falei, é, mas o que ela queria? Eu falei, ah, é pra mim ir lá no programa. Mas você vai? Eu falei, eu voou, mas eu tô com medo de ser trote. Ai, Josi. Cheguei parecendo o bichinho do mato, assim. E foi super, mega bem acolhida por você. Super, a gente não largou mais da Josi. A gente grudou ela, até que ela saiu com o programa já, mas a gente não largou ela mais. E que delícia, né, Josi, ver esse trabalho dando frutos. É muito bom. Então, agora, de casa nova, eu falo, quando deu tudo certo, eu falo, vamos, eu comecei a chorar mesmo de emoção, porque eu falei, que bom, né, que gostoso, que é uma casa, que é uma família aqui, o Canal 4. Com certeza. É uma casa muito gostosa de trabalhar. Eu admiro muito a Dona Iracema, o seu Tony, você, acompanho todos. Eu falo, nossa, agora eu tô lá com o apresentador, gente. É gostoso. Ah, é um prazer te ter aqui junto com a gente. Trazer o checklist, que é esse projeto que eu tenho há tantos anos guardado na gaveta, né, trazer e ter essa abertura de fazer um programa diferenciado, realmente, de colocar em prática o que eu queria desde o início lá, é muito bom. Que delícia. Eu só vou dar um spoiler básico. A gente vai ter um concurso mega, mega sensacional a partir do mês que vem. Ai, meu Deus. A gente, amor, não fica bravo não, tá? Mas eu tinha que dar, deixar uma dica em primeira mão aqui no Mulher da Laís. Então o pessoal tem que ficar ligadinho aí pra saber o que é esse concurso. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai ser bem bacana. Eu tô forte aqui de curiosidade, faz isso com jornalista, jornalista curioso. Ô Josi, e conta pra gente, o programa vai passar aqui na TV em qual horário? Toda quinta-feira às 8 horas. Estreia amanhã já, né? Estreia amanhã. Estreia amanhã com alguns dos nossos parceiros. A gente vai dar um trabalhinho aqui pro Magrão, pro pessoal da TV. Que daí eu vou pra cá, vou pra lá e eu esqueço às vezes que eu tô sendo filmado, né? Mas vai dar certo. A gente vai apresentar, vai apresentar os novos quadros, as vinhetas dos quadros. O Rafael Camargo que tá com a gente. E ele já deixou tudo preparadinho. Hoje ele me mandou um pouquinho do que ele preparou. Eu já falei, ai meu Deus do céu, eu vou chorar. Tá ficando lindo, tá ficando lindo. E depois vai ter reprise no sábado, no domingo e na segunda. Eu só não me recordo os horários, mas depois eu passo certinho. Ai, que delícia, gente. Então, ó, a partir dessa quinta-feira, todo mundo de olho aqui na tela do Canal 4 pra acompanhar o Checklist com o Joselino. Josi, só tenho que te parabenizar por estar aqui com a gente de volta e trazendo o Checklist, que é esse seu sonho, esse seu sonho realizado. E realmente desejar todo o sucesso do mundo, que seja só o começo. Obrigada, Laís. Eu só tenho que agradecer mesmo a você. Você foi a primeira pessoa que me olhou pra trazer pra esse mundo. Que hoje eu sou apaixonada e eu te admiro muito. A grande mulher que você é guerreira. Então, assim, gente, é uma puxação de saco, mas é real. É real. Aqui a gente não finge nada não, né, Josi? É, eu tô muito honrada de estar nessa casa. Aquela pessoa que eu via lá, que eu falava, nossa, que moça bonita, gente. E essa moça um dia me convidou e hoje poder falar que eu sou parceira de trabalho é uma honra. Que delícia. É uma honra, Deus é muito bom. Com certeza, com certeza. Você tem que te desejar realmente todo o sucesso. Obrigada, Laís. E conte, estou aqui, conte comigo pro que precisar. Você também. Obrigada, viu, Josi? Sucesso com o checklist. Gente, deixa eu aproveitar pra mandar beijos aqui especiais, né, pessoal que tá nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai falar de verão, de dança. Por quê? Chega o verão, a gente já começa a pensar em praticar atividades físicas, a gente quer pensar em emagrecer. Então, eu convidei pra cá o Gustavo, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele, pra falar um pouquinho dos benefícios da dança. Por quê? Quem gosta de dançar sabe, viu? São muitos benefícios. Mas antes, deixa eu aproveitar pra mandar beijos pro pessoal que tá nos acompanhando. Jorge Baco, tá ligadinho, lá da Cidade de Rancharia. Jorge, obrigada pela companhia, viu? Obrigada pelo carinho, um beijo especial pra você. O Renato Souza, o rei lá do Espaço Leandro Gustavo, também deixa o recadinho, que tá acompanhando o programa. A Claudineia Zanata, ligadinha. A Fran Siqueira, a Fran que cuida das minhas unhas. Aliás, gente, já posso mostrar minhas unhas? Porque eu ousei um pouquinho nessa semana, ó, quis sair do básico. Eu quase nunca mudo, né? O preto, o vermelho, o nudezinho, o rosa. Mas hoje, eu quis ousar um pouquinho mais e tava meio assim, meio em dúvida. E a Fran me incentivou, falou, não vai. Passa o azul que fica bonito, sim. E aí, ó, passei um azul. E eu nem sabia que look que eu ia usar hoje. Combinou super bem com o meu look lá da loja Vício. Então, Fran, obrigada, viu? Obrigada por cuidar das minhas unhas com tanto carinho. Obrigada por cuidar de mim com tanto carinho. Toda quarta-feira aí no seu espaço. A Fran que agora atende no espaço Fran Siqueira. Um espaço super aconchegante, super gostoso. Então, não tem desculpa realmente, viu? Se quer ter unhas bem cuidadas, passa lá, marca seu horário com a Fran Siqueira. Aproveitar e mandar beijos também pra Diná Bonadil, que tá lá em Veracruz, acompanhando pela internet. Um beijo, Diná. Obrigada pelo carinho e pela companhia de sempre, viu? E você que tá acompanhando aí pela internet, continue participando com a gente. Daqui a pouquinho tem sorteio. Então, fique ligadinho e participe. E agora, olha quem já tá aqui, ó. Troquei de convidados. Tô recebendo o Gustavo. Tudo bem? Seja bem-vindo. O Gustavo, apresenta ela pra gente, Gustavo. Olha, hoje eu trouxe a Fernanda, que é a minha aluna lá de Cafelândia, né, Fer? Seja bem-vinda, viu, Fernanda? Boa noite. Gustavo, fala pra gente. Começo de ano, o pessoal começa a pensar em praticar uma atividade física, em emagrecer. É quando a gente começa, né? Começo de ano, a gente começa a fazer todas aquelas resoluções. Muita gente que escolhe a dança. Fala pra gente os principais benefícios aí que a dança traz pra pessoa que tá querendo começar uma atividade física. Então, quero agradecer o convite. Mais uma vez eu tô aqui. Muito obrigado. E muitas pessoas não gostam de ir pra academia, de pegar peso, de fazer aquele exercício todo dia. As pessoas acabam preferindo ir fazer uma outra aula, dança, por exemplo. E com isso, o pessoal vai, acaba conhecendo outras pessoas, acaba perdendo um pouco a vergonha, acaba criando mais uma flexibilidade no corpo, acaba transformando mesmo. Acaba se transformando mesmo, assim, acaba, ajuda a perder peso. Enfim, é tantos benefícios que poderia ficar a noite inteira aqui falando. E é legal, né, Gustavo? Porque assim, de repente a pessoa, ai, não quero ir pra academia, não quero sair. Dá pra fazer em casa mesmo. Tem alguns vídeos, né, na internet, umas músicas animadas. O pessoal pode afastar o sofá e dançar ali na sala mesmo, né? Não tem erro. É verdade. Inclusive a gente também tem nossos vídeos que a gente coloca lá no Facebook. Então já não tem desculpa, é entrar lá no YouTube mesmo. Tem também, tem no Facebook o nosso canal. É só acessar lá, Cia Gustavo Almeida. Afasta o sofá e já começa. Repete pra gente, como que o pessoal encontra no YouTube? No YouTube tá Cia Gustavo Almeida. E no Facebook também é Cia Gustavo Almeida. E realmente é isso. E qualquer idade também, né, Gustavo? Não tem tempo ruim. Não, não tem. Qualquer idade pode fazer a dança, vai ali no seu limite, mas vai. Isso, qualquer idade, não tem contra-indicação, todo mundo pode dançar. Inclusive, Gustavo, a gente vai fazer esse desafio aqui hoje, né? Sim, e você vai dançar também. Ai, meu Deus. Toda vez que eu chamo o Gustavo aqui, ele vem com essa que eu tenho que dançar. E eu já falei, gente, meu negócio é apresentar, dançar não é lá meu forte. E o pessoal que acompanha o programa Mulher já viu aí, mas a gente tenta, viu, Gustavo? Com sucesso. A gente tenta. Então, vamos lançar o desafio, pedir pessoal de casa aí, ó, arrastar o sofá, arrasta a cadeira, afasta tudo aí e vamos... Sim, antes já vai afastando o sofá, mas também, hoje eu trouxe a Fernanda, porque eu queria falar também, gente, que ela não fazia nenhuma atividade, ela detestava a academia. Então, gente, quem detesta a academia, a melhor opção é dança. Vai, já procura já uma aula mais próxima a você, já começa a fazer, porque ela estava bem assim. O que você quer falar? É melhor você explicar. Conta pra gente sua história, Fernanda, porque, olha, eu conheço bastante gente que não vai na academia, não gosta de jeito nenhum. Exato. Eu não iria na academia mesmo por ser assim, como é um ambiente que a maioria do pessoal que frequenta já tem um shape bom. Então, quando a gente está um pouco meio fora de forma, a gente vai e fica com vergonha, né, dos olhares e tudo mais. E na dança, não. Ali, cada um vai no seu ritmo, cada um dança do seu jeito, mas o importante é eu gastar energia, é eu gastar caloria, né, e foi o que me ajudou muito. Então, eu perdi 10 quilos já em 3 meses. 10 quilos? Em 3 meses? Indo nas aulas. O pessoal de Café Holândia vai lá pro ginásio de esporte, vai dançar com a gente, que é muito bom. Queria agradecer também a minha outra amiga, a Carla Polli, que tem me ajudado também, me acompanhando, né, e a gente está fazendo um trabalho de equipe e está dando super certo. Gente, realmente, ó, serve de incentivo, porque 10 quilos em 3 meses é muita coisa. Dá muita diferença, dá muita diferença. E me fez muito bem. Aí começou a melhorar outras coisas também, né. Aí eu comecei também a fazer doces pra fora, lá na minha cidade, está fazendo o maior sucesso. Gente, beijo pra minhas clientes, que tem me ajudado também, o feito em casa. E aí tudo mudou, né. A energia muda, você fica disposta, você se sente mais feliz. Então, a dança vem pra agregar mesmo. Olha que delícia. Depois desse depoimento, né, não tem como. Acho que o pessoal de casa já está no incentivo aí também, pra começar. Não tem como, gente, já tem que ir pra dança. O pessoal de Cafelândia que está assistindo a gente ainda não conhece o meu trabalho, já sabe, toda terça e quinta lá no ginásio. Então vamos demonstrar um pouquinho, Gustavo, do trabalho? Vamos. Você trouxe uma música aí, né? Eu trouxe uma música bem fácil, muito fácil, pra todo mundo conseguir dançar. Então vamos lá. Todo mundo vai acompanhar. Eu trouxe a minha bailarina também, Ana Paula, dá oi pro pessoal. Oi, boa noite. E eu queria aproveitar também pra falar que a dança, ela traz muitos benefícios mesmo. Quem não dança, aproveita, vamos fazer aula. Que autoestima muda, tudo muda na nossa vida. Olha isso, gente. Então, ó, você já viu os depoimentos aqui, ó. Agora é só começar. Vamos lá, então, Gustavo. Você vai tentar com a gente, né? Eu vou aqui do cantinho, quase fugindo da câmera. Ela tá de salto, finíssimo. Toda vez é isso, gente. Ele faz a dança de salto. Olha o salto. Eu fico aqui totalmente descompassada, mas é por causa do salto. Vamos lá, então. Solta o som aí. Vamos lá. Aquele dia que é o vinho, não é funk não, é brega funk. Vamos acelerar um pouquinho. Acelera. Acelera. Vamos. Acelera mais rápido. Chama, chama as suas amigas, mas são as que gostam. Chama as suas amigas, mas são as que gostam. Pra fazer o aquecimento, com a Thay na coxa. Pra fazer o aquecimento, com a Thay na coxa. Vai, 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 vai. Desce, desce, desce. Desce, desce. E rebola, sobe, 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 sobe. Empina, empina de costa. Desce, 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 desce. E rebola, sobe, sobe, sobe. Empina, empina de costa. Empina, empina de costa. Empina, empina de costa. Acelera. O brabo tem nome. DJ Kelvin. Chama, chama, chama as suas amigas, mas são as que gostam. Chama as suas amigas, mas são as que gostam. Pra fazer o aquecimento, com a Thay na coxa. Pra fazer o aquecimento, com a Thay na coxa. Vai, 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 vai. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. E rebola, sobe, sobe, sobe. Empina, empina de costa. Desce, desce. Desce, desce. E rebola, sobe, sobe, sobe. Empina, empina de costa. Empina, empina de costa. Empina, empina de costa. Acelera. O brabo tem nome. DJ Kelvin. Gente, que que é isso, hein? Deu pra cansar? Deu pra cansar isso, porque eu só fiz um pedaço, né, de uma música. Não foi isso não, é brega fã. Quanto tempo dura a aula, Gustavo? 45, 50 minutos. Nossa, dá pra cansar bastante, hein? Dá. Gente, eu já tô sem fôlego aqui, ó. De salto. Viu só que coisa. De salto, olha. De salto. Mas, enfim. Fiz aqui um trechinho, já deu pra cansar, já deu pra suar. E a ideia é essa mesmo, né, Gustavo? Aí que perde as calorias. Isso, a ideia é se movimentar, gente. A ideia não é ir lá pra ser uma bailarina pra nada. A ideia é se movimentar. Que bacana. E aí, ó, você que tá aí em casa, que tá assistindo, quer começar? Coloca o vídeo lá no YouTube, pode fazer em casa mesmo. Faz ali 40 minutos, ó. Já vale por uma aula. E com certeza vai começar aí uma atividade física em 2019. É isso aí. Que delícia. É um prazer te receber aqui mais uma vez, Gustavo. Obrigada pela aula aqui pra gente. Imagina. Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada pela presença, Fer. Um beijo, viu? E agora é a hora do nosso sorteio. Você que participou do nosso programa, né? Agora é a hora do nosso sorteio. A urna tá chegando aqui, ó. Eu tô sem fôlego ainda, gente. Vocês tão percebendo? Ó, a urna chegou aqui. E eu vou aproveitar pra fazer o nosso sorteio. Vamos lá. Começando aqui, ó, o nosso sorteio de hoje. Com vale-brinde. Lá do Canabara Açaí. Nosso parceiro. Vale um açaí de 500 gramas. Ó, depois desse treinão aqui, você pode ir lá e saborear açaí. Que delícia. Vamos ver pra quem vai. Quem faturou foi a Leidmar Mota. Parabéns, Leidmar. Ganhou vale açaí. Tem também vale uma higienização facial com a Lidiane Vaz. Vamos ver pra quem vai. Opa. Quem faturou foi a Franciele Nogueira. Parabéns, Franciele. Ganhou uma higienização facial com a Lidiane Vaz. E tem também, ó, um banho e hidratação pro seu animalzinho de estimação lá da PetStyle. Vamos ver pra quem vai. Renato Souza ganhou banho lá da PetStyle. E tem também um mês de academia pra casal lá na Clínica de Fisioterapia Feijó. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Cássia Tozin ganhou, então, um mês de academia lá da Clínica Feijó. Pra casal, viu, Cássia? Pode arrastar aí o maridão, o namorado, pra ir lá fazer academia. E um mês de hidrobaic também lá da Clínica Feijó. E um mês de hidrobaic vai pra Neuza Soares Barbosa. Então, parabéns Neuza, ganhou um mês de hidrobaic lá na Clínica Feijó. Estamos chegando ao fim, né, de mais uma edição do nosso programa Mulher. Nossa primeira edição ao vivo de 2019. E eu quero aproveitar pra agradecer o Espaço Leandro Gustavo, o Espaço que cuida de mim. Agradecer o Renato que cuidou, fez a minha make hoje, né, o Leandro cuidou do meu cabelo. A gente aproveitou pra fazer a manutenção do meu mega hair, enfim. Aproveitei pra ser cuidada com todo carinho lá no Espaço Leandro Gustavo. Quero agradecer também Lidiane Vaz, que cuida das minhas sobrancelhas. A Taciana Barbosa, que tá atendendo junto com a Lidiane, né, lá no Espaço também. As duas, gente, são um sucesso. Você quer fazer cuidados faciais aí, ó, tem que correr lá pra ser atendida por elas, viu. Então um beijo Lidia, um beijo Tassi, obrigada pela parceria, pelo carinho aí de sempre comigo. Gente, vocês estão vendo que eu ainda tô sem fôlego, cansada. A aula de dança aqui, ó, cansou. Então já comecei 2019 perdendo calorias aqui no programa. Então quero agradecer a todos os meus parceiros, agradecer a Loja Vício, que é a minha mais nova parceira aqui do programa Mulher. E agradecer vocês pelo carinho, pela companhia de sempre. Fiquem com Deus, uma boa semana. E a gente se encontra na quarta-feira que vem, às 9h45. Eu espero por vocês. Até lá. Tchau, tchau. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver, por dentro que ela é. Mulher Programa Mulher com Laís e Araújo. Oferecimento Unimar. Mude para mais qualidade de ensino. Mude para Unimar. Universidade de Marília. Mude para mais qualidade de ensino. Tá? Tchau, tchau. Aqui, gente. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?